Uma mulher de 26 anos ficou ferida depois de ser atingida por disparo de arma de fogo durante um churrasco no Vale do Aço. Cruz credo. O caso que continua sendo investigado pela polícia aconteceu no bairro Betânia, em Patinga. Ei, Marcos, é o tipo de festa que você não me convida não, viu? Que confusão é essa aí, Marcos? Ô, Nico, veja bem, a gente não tem segurança em lugar nenhum, né? Deus nos livre e nos guarde se a gente estiver transitando pela rua e ser atingido por uma bala perdida. E até mesmo, né, gente, dentro de casa, né, e pode acontecer isso, essa bala perdida. Você lembra daquele caso da criança de 5 anos que estava dentro da residência dela com a avó e que, né, durante um disparo de arma de fogo, ela foi atingida em uma das pernas. Pois bem, esse caso de ontem, essa mulher de 26 anos, ela foi para um churrasco, né, com familiares, né, amigos no bairro Iguaçu. E antes de entrar na residência, onde acontecia a festa, ela ouviu estampidos. E depois, ela começa a sentir uma dor na panturrilha esquerda. E quando ela olha, ela foi atingida por disparos de arma de fogo. Essa mulher, segundo a polícia militar, não soube precisar quem é o autor dos disparos e nem de onde esses disparos, né, vieram. Ela só apenas estava ali do lado de fora e foi atingida por essa bala perdida. Ela foi levada para o hospital Márcio Cunha, onde lá passou por cirurgia para retirada da bala, que ficou alojada na panturrilha esquerda dela. Agora, militares seguem diligências para descobrir, né, a autoria desse crime, quem foi o autor que disparou essa bala, né, ontem à tarde, aqui no bairro Iguaçu, em Ipatinga. E para descobrir o que aconteceu, se essa mulher, ela era alvo, né, do autor ou se foi de uma forma acidental ontem à tarde. Que coisa, né? Eu volto com você. É, é, nós não estamos seguros em lugar nenhum. A verdade é essa, Marcos. A verdade é essa. Já mostramos o caso de gente aqui que, no meio de uma corrente, o sujeito correu para dentro de igreja. É, acontece fazer o quê.